Olá, eu sou o Cacá Nedel, vegano, ativista da causa animal aqui no Rio Grande do Sul, onde tenho a satisfação de ser o presidente da ONG Abolicionista Compata no município de Passo Fundo. O intuito desse vídeo é indicar aos eleitores do Rio de Janeiro o voto para deputado estadual no meu querido amigo Paulo Guilherme, o pinguim, que concorre com o número 1901. Pinguim é vegano, ativista da causa animal, instrutor de mergulho há muitos anos, e por isso defende fortemente a vida marinha, já tendo recebido inúmeras ameaças de morte e respondido muitos processos judiciais por defender tubarões e demais animais que são pescados. Pinguim quer transformar o seu gabinete na alerje em um núcleo de ativismo e conta com uma equipe fantástica com nomes como Frank Alarcon, Grace Barros e o querido professor Daniel Braga Lourenço. Pinguim também quer criar a Força-Tarefa Animal Ambiental, contando com membros da Comissão da OAB, policiais federais ambientais, ativistas, biólogos, veterinários, governança dos oceanos, para receber, apurar e penalizar quem comete crime ambiental. Sem dúvida alguma, Pinguim é o voto vegano no Rio de Janeiro. Para deputado estadual no Rio, vote Paulo Guilherme, vote no Pinguim, 1901. E aqui no Rio Grande do Sul, Cacaneda, o 19269, o voto vegano.